Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse tutorial de como trabalhar como afiliados nos produtos da arquiteta. Meu nome é Daniel Kroll e eu venho aqui, antes de mais nada, dar as boas-vindas para você que ficou interessado em revender os produtos da arquiteta. Então vamos lá, esse tutorial vai ser um tutorial simples, eu vou buscar ser bem prático, deixar as informações bem certinhas, enxutas para vocês. Então olha só, que interessante, que você vai acessar aqui no www.edus.com, não é .com.br, tudo bem pessoal? O que essa plataforma faz? Essa plataforma é uma intermediadora entre os nossos produtos, que nesse caso chamamos de produtores, e afiliados, que seria você, que vai querer vender os nossos cursos. Então como é que você faz para começar a trabalhar com os produtos da arquiteta? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é um cadastro na edus, então você entrou na edus.com, você vem aqui ó, cadastre-se, clica em cadastre-se, e aqui ele vai dizer né, se você já é cadastrado ou se você quer se cadastrar. Como nós temos aqui um cadastro como produtor da arquiteta, eu já tenho aqui um, só que eu não vou fazer aqui, eu vou vir aqui, olha só, e fazer um para vocês verem. Então olha só, Daniel Luiz, vou usar um e-mail, vou usar um outro e-mail, então aqui seria o e-mail de vocês, pode ser o hotmail, enfim. Vamos criar uma senha aqui, vamos confirmar a senha, documentação é brasileira, é obrigatório por o seu CPF, ok? Não sou um robô, e aí a gente se cadastra. Feito o cadastro, pessoal, ele vai jogar aqui para você, nessa primeira página, que é um seja bem-vindo, tá? E aqui você vai ter alguns perfis que você vai poder complementar, então ó, pessoal, meu perfil, minhas compras, né? Produtor, se você for ser um produtor, nesse caso não, porque você vai vender os cursos da arquiteta, então você seria um afiliado, ok? Então olha só que interessante. Depois que você clicou aqui, tornar-se um parceiro, vai vir um termo de condição, tranquilo, tá? Você aceita os termos e condições, e deseja se tornar um parceiro. Clique em desejo me tornar um parceiro, e é isso aí, ó, parabéns, você agora é um parceiro, deduz, agora você tem então uma conta do e-bus, e agora você vai poder trabalhar como revendedor da arquitetura, ok? O que que você, qual que seria o próximo passo, né? Existem aqui, existem aqui alguns dados que você vai precisar inserir, como os seus dados pessoais, dados bancários, né? Mas é pelo e-bus que você, além de fazer a venda, que você também vai fazer o pedido de recebimento dos seus lucros, porque o que que acontece? O que que é legal aqui do e-bus? O e-bus, ele vai pedir uma conta sua, um dado bancário. Aí você foi e vendeu um produto da arquiteta. Quando vende, como tem porcentagem, a média nossa é 30% pra quem vende, então na hora que a venda é concretizada, a e-bus vem e paga arquiteta e paga você, entendeu? Sem você se preocupar se vai dar algum problema ou não. Então, depois que você fez o pagamento, você vai poder acompanhar as vendas, né? E aí depois você vai poder pedir o, 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 pedir que o e-bus deposite o dinheiro na sua conta, tá? Mas antes disso acontecer, né? Eu só dei aqui um overview, né? Você precisa cadastrar os produtos que você quer vender, no caso da arquitetura. Então o que que você vai fazer agora? Agora, você vai vir em vitrine, e aqui na busca, você vai escrever arquiteta e você vai dar um procurar. Olha só, quando você deu em procurar, olha que interessante, todos os produtos da arquiteta, né? Os mais vendidos da arquiteta estão aqui. E o legal é que você vai poder ver a comissão de cada produto que você vai ganhar vendendo um produto. Então, aquilo que a gente comentou já, se você vender um desses por mês, ó, você vai ter mais de mil reais no mês, se você vender um desses por mês. Ah, mas eu posso só escolher alguns? Eu só posso escolher um reel? Eu posso só escolher uma formação? Você pode fazer o que você quiser. Se você quiser se afiliar a todos eles, você pode, tá? Então, olha só, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Então, coloquei arquiteto e tá todos os produtos aqui disponíveis. Então, vamos lá, eu quero trabalhar... Tudo bem, eu quero trabalhar com todos, mas vamos escolher qualquer um aqui pra que você veja como funciona. Então, clico em um... E olha só, já tem aqui toda a descrição, ou seja... Continuando, olha só. Aqui vai mostrar a comissão, produto, quanto que é. E aí você vem aqui, ó, solicitar a filiação. Clicou? Você pode mandar uma mensagem. Olá, meu nome é tal, né? E gostaria de me afiliar neste produto. E aí você envia a solicitação. Então, aqui foi... Esse foi o primeiro vídeo mostrando como que você se cadastra e como que você afiliou os produtos. No próximo vídeo a gente vai mostrar pra vocês como que vocês vão trabalhar vendo, ou seja, qual é o site que vocês vão usar, o link que vocês vão usar, tá? Pra poder estar divulgando esse produto pra que vocês vendam, ok? Então, vamos lá, façam essa primeira parte do cadastro e da seleção dos produtos que vocês querem revender, ok? Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então dar sequência com relação a quem está querendo se tornar afiliado dos produtos da Arquitetra. Nós explicamos quais são os procedimentos pra você se cadastrar no Eduz e como você se cadastra em um ou todos os produtos da Arquitetra. Isso vai ser conforme o seu gosto. E agora nós vamos mostrar como que você vai divulgar esse produto para o seu cliente. Então, olha só, estamos aqui na página, como se fosse a sua página, né? Como afiliado, tá? Todas essas partes aqui que são dados, né? Afiliados, afiliações, afiliações são quantos produtos que você se afiliou, né? Aqui vai ser as vendas como afiliado, né? Toda essa parte mais técnica de dados, vocês vão poder ver em português nesse botão aqui, tutoriais, tá? O mais importante agora, isso aqui é uma complementação, como está em português, é oficial, deduz, fica muito bem explicado. Mas o que é mais importante agora nesse vídeo é mostrar onde que você vai pegar a URL, né? Que você vai usar pra você vender pra alguém. Olha, tá aqui o meu produto, olha, formação, prêmio, etc. Mas o seu, não o da loja, nem o nosso como produtor, olha só. Você vem aqui em afiliado, tá? Você tá alugado, né? Na Educe. Então você vem em afiliado, minhas afiliações. Aqui em minhas afiliações, você vai ver os produtos que você tá afiliado. Lembra? No vídeo passado a gente tinha feito nesse aqui. Esse da Educe é um padrão, tá? Então olha só que legal. Então você tem aqui o seu produto que você pediu a afiliação, foi aprovado, ele está aqui. Então aqui mostra o preço dele e a comissão que você vai receber dele. Aí você vem aqui em divulgar, ó. Quando você vem em divulgar, olha só, você vai ter aqui um link direto do carrinho de compras do produto. Então vamos supor que o cara já sabe do produto, entendeu? Você chegou lá na sua faculdade, na sua universidade, você chegou pro seu cliente online e já mostrou pra ele qual é o produto. Ele falou assim, olha, já manda pra mim um link que eu quero comprar. Então o link de compra desse produto, né, é esse aqui. Então olha só, vamos até o link. Olha só, e ele já vai mostrar isso aqui pra você, o cliente, tá vendo? Já é o produto, você entendeu? Aqui é o link de alguma dúvida, se ele tiver. Se a pessoa quiser ver de novo a apresentação, clica aqui. E aqui tá os dados da pessoa que vai comprar. Vai escolher o tipo de cartão, vai escolher aqui, ó, venha até 12 vezes. Se tiver algum cupom de desconto, ele vai colocar os dados dele e vai comprar. Acabou, tá? Na hora que ele comprar, nós vamos receber a informação do produto. Nós vamos liberar lá no portal pro cliente. E o Eduz faz o resto. O Eduz paga a sua parte, né? E paga a parte da Praia Arquiteta. Existem uns descontinhos, tá? Esses descontinhos, eles estão super bem explicados aqui na página da Eduz. Voltei aqui, tá? E aí, olha só, você agora vai prospectar um cliente. Ah, tá lá na sua faculdade, tá lá uma turma, você tem uma página online. Aí você precisa do seu link, né? Desse produto. Então aqui foi do carrinho direto, agora aqui é do produto, ó. Vamos até o produto. Então essa é a página do produto, ó. Então é esse link desse local que você vai mandar. Aqui garante que esse link é do seu produto, da sua filiação, tá? Então se você mandar esse link, que é o seu, cada afiliado vai ter um link seu, certo? Se você mandar isso aqui por e-mail pra pessoa, ou enfim, pelo WhatsApp, você vai mandar esse link. E ele vai abrir essa página, na hora que ele for comprar, vai cair no carrinho de compras. E, enfim, ele vai adquirir. E aqui é a página da descrição. Então aqui tem toda a descrição do produto, tudo bonitinho, tá? Então é isso, pessoal. Esse seria o passo final, vamos dizer assim, de todo esse circuito, tá? Então aqui no Eduz, você vai vir afiliar as minhas afiliações. Entrou, vai mostrar e você vai poder copiar essas URLs, esses endereços e enviar pro seu cliente. Existem várias outras facilidades, tá? Que a Eduz te permite fazer, tá? Várias mesmo. Como eu disse pra vocês no começo desse vídeo, basta vir aqui em tutoriais, ó. E aqui você vai poder ficar ainda mais afiado com o que a plataforma da Eduz pode te fazer a mais, tal. Então é isso, pessoal. Eu só tenho que desejar excelentes vendas pra vocês, né? E, realmente, se vocês venderem um daqueles cursos que a gente tem por mês, já dá mil reais, que é salário de muita gente, né? É uma grande oportunidade mesmo que a gente tá dando, tá bom? E qualquer ajuda que precisar, qualquer informação, é só entrar em contato com a gente pela plataforma, ok? Então, boas vendas, muito sucesso, um abraço meu e da Luciano pra vocês.